E aí galera, bem-vindos ao programa Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais N reprises durante a semana, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Entra lá no nosso canal, Deta Na Moral, tem todo o playlist de todos os nossos parceiros. O programa hoje está no Mendes Convention Center, comemorando 55 da Unisanta. Uma universidade da qual a gente faz parte com o programa na TV Santa Cecília e que faz... Eu tenho muita honra de fazer parte dessa família, a festa sensacional. Vamos ver a festa! Encerramento quase de festa, né Marcelo? Entrevistar os amigos é fácil, né Marcelo? É gostoso, até ficar mais à vontade, né? 55 anos de universidade, do seu pai para você, esse prosseguimento vai continuar? Ah, acredito que sim, né Deta? Porque acho primeiro agradecer por você estar aqui com a gente, né? Vocês todos que fazem parte também, quantos anos você está com a gente? Dez anos. Dez anos, então. Dos 55, dez juntos, né? Dez juntos com o programa, mais outros tantos que a gente já... Desenho industrial na faculdade, fiz direito. Então, o desenho industrial é o primeiro curso que você fez. Então, você está há muito tempo conosco, né? E assim são tantos outros exemplos, né? Que são relacionados ao Santa Cecília. Eu acho que o mais bonito são essas gerações que surgem. E num momento como esse, como a gente nota que tem tantas empresas que não dão uma sequência natural dos seus trabalhos, muito devido também à parte dessa sucessão, dessas pessoas que não estão tão bem preparadas, né? Marcelo, vai ter uma mudança no ensino, né? Que a faculdade fisicamente, ela é gigante. E aí, me aparece o ensino à distância. O Santa Cecília está no ensino à distância. Como é que funciona isso? Como é que vocês acompanham essa mudança do mercado? É, nós acompanhamos, Deta, com muito cuidado. Primeiro, porque o ensino à distância é uma modalidade nova, diferente, né? Para ministrarem as nossas atividades, as nossas aulas. Então, diferente de outras instituições que até abriram polos em cidades sem a devida autorização do MEC, nós estruturamos muito bem o departamento fazendo com que nós treinássemos todos os gestores e professores e com isso nós conseguimos gradativamente ter a aprovação no MEC desses polos. Hoje nós temos 31 polos autorizados em todo o Brasil, importantes porque, dentre eles, nós temos um exemplo, Manaus, que raras as instituições que possuem polos autorizados em Manaus e o nosso é com uma importância ainda maior porque nós temos uma relação com os sindicatos e com várias empresas que precisam da capacitação dos seus profissionais, dos seus funcionários. Sobre a TV, as pessoas ainda me perguntam. Duas coisas, eu quero fazer duas perguntas sobre a TV. Quando é que a gente vai fazer o nosso festival de banda apresentado por Deta Namoral naquele mega estúdio que a TV tem, com aquele pé direito sensacional? E quando é que vai para o HD na NET? Todo mundo pergunta isso na rua. É mesmo, né? São duas questões. Bom, um talvez não dependa de ninguém, só de nós. Nós vamos ter sempre um envião, né? A gente sempre pensando, sonhando. Eu acho que em breve nós vamos trazer essas bandas, vamos abrir espaço aí para tantos talentos aí da cidade, fazer concursos. O The Voice, o X Factor. Não tem dúvida, só que eles vão ter o Deta, né? Nós temos o Deta, eles têm outros, nós temos o Deta, né? Não só com o prestígio, com o carisma e com o conhecimento que você tem, né? Não só com bandas, mas principalmente com a juventude, que naturalmente quando nós lançarmos um programa como esse, tenho certeza que vai ser sucesso total. Eu tenho certeza. Sucesso, nós vamos fazer. E a segunda pergunta que eu pergunto do HD. Ah, daí já não depende do nós. Não tem previsão. Porque nós estamos sempre, nós estamos na GVT, nós estamos na Vivo, nós estamos no canal aberto, nós estamos na NET, mas não estamos no HD, né? É onde... Seria o 513. 513. Então, temos feito o empenho junto à direção. A direção do canal informa que eles ainda não têm uma capacidade dos canais para estender para a TV Santa Cecília. Mas eu acho que quem perde com isso, tenho certeza absoluta, é a próprio canal, né? O canal fechado, que não possibilita com que os nossos telespectadores consigam assistir com uma melhor qualidade. Então, assistem, obviamente, sempre pelo 13, porque gostam de assistir, são assuntos de programas regionais que só a Santa Cecília e algumas ainda possuem. Mas que nem a Santa não tem, a grade inteira. A grade é uma programação toda voltada, não só aqui para Santos, nós temos para a Baixada Santista, desde Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Cubatão. Então, realmente, nós temos um acesso muito forte e eu acredito que, em breve, vamos ter uma esperança de que, em breve, a gente consiga também estar com o nosso sinal em todos os canais fechados. Muito bom ter você aqui no Namoral. Obrigado, Deta. E vamos pegar a presidência da FIFA, não? Olha, primeiro da CBF. É, CBF. Primeiro vamos na CBF. Depois, moralizando o futebol brasileiro, a gente vai para o passo seguinte. Conte comigo, hein? Vamos contar sempre. Você está sempre junto. Legal, bom, bom. Parabéns. Obrigado, Deta. Obrigado, Deta.